Se você vive no Brasil, com certeza a gente já se encontrou por aí. Nos meus 157 anos, eu jamais esqueci um rosto, nem um compromisso. E olha que não são poucos. Por que faço tudo isso? É pra isso que existo. Agora você já sabe quem eu sou. Eu sou a força que apoia as conquistas dos brasileiros. Caixa. Compromisso com o Brasil. Obrigado.